Silvão tá me mamando Deixa no vácuo não, Silvão Silvão Oi O que? Nossa, tá surdo Olha pros É um, é um Tá com isso Dá pra entregar aí Tá na direita na fumaça Olha a resolução aqui Ah, como é que a gente tira, mano? Tem mais um bombe lá Sacou, vê porra Pior O que que tá lá na base lá? Nossa, Silvão, né? O boot, né? Tá arrumando a resolução Olha o Cedex aí, Silvão Ajuda ali, Cedron Tá arrumando a resolução, véi Vamos lá de novo Início da rodada Bomba adquirida Só vou abrir miolo ali, já, véi Tá lá Ah, tá meio full hit aqui, já Bomba derrubada Full hit Caralho, os caras vão ruxar de novo Fuziu a antena Ah, a câmera tá liberada Vendo o home e a antena Vê costa Olha ele aberto aí Caralho Oh, oh, nice Vão virar, vão virar essa merda aí, mano Ah, eu fui tentar passar isso na perda Nossa equipe foi eliminada Bomba granada nesse aberto aqui Ah, espera uns 20 segundos pra entrar aí, mano Fica ali bomba granada no pé, não Início da rodada Bomba adquirida Puxou um pelo, pelo trilho aí, mano Puxou um fuzil pelo trilho aí, cara Descide, se é o Silvão ou se é o PM PM ruxa bem pelo trilho, já vi Ah, descer de vocês aí, pô Passou um, foi pra dois lá o fuzil Entra bônus comigo aí, ó Estou desmorcando rampa base Desmorquei rampa base, vou fazer o plant Ah Do plant pra cima Bomba plantada Olha a costa aqui Base Deve ter medo de ser fumaça aqui, mano Peguei um Base, base, base Fuzil Peguei um contendo em cima Peguei médico aqui no trilho Tem mais um Tá, ruxando aí, ruxando aí no bomba Pô Nipe é trilho comigo aqui, velho Quem vai? Quem vai? É Base Base, não é pê-base Peguei Tancoga Silvão, quantos tiros você deu nesse cara, Silvão? Eu vi, tô acertando, hein Ah, é um tiro Dá um tiro do lado dele e matou, velho Vamos lá de novo Essa arma aí, tá no caminho Falta lá, PM Ó, vou abrir rápido aqui, vem comigo aí Cara, o nego tá cagando meu pé, mano Tivei minha mira toda, cara Caralho Pegou Tendo um bomb aí, ó O nego gritou Peguei Ronaldo, sniping Ronaldo Tem fuzil também Passou aí, passou aí, passou aí Puxa não, puxa não Deixa lá Costa, costa, miolo Tá contigo aí, Cordaço É lá de esquerda Obrigado Ah, para, velho Tá fudido, Cordaço Não, deixa lá, deixa lá Tivei dois tiros, né As costas dele e mais um depois Tô olhando aí, né Ah, avançou, miolo Subiu, subiu, vio O médico tá em cima, o container verde O fuzil embaixo do container verde Fuzil tá avançando Médico desceu Nossa, Silvão, com a Silvão Fuzil, ô, teno Errando muito tiro, velho Miolo, miolo, miolo Voltei, já Internet caiu Peraí, deixa eu escutar Sobrou só um Caralho Rola ele Vou gastar o tempo, mano GG Pagacito GG, dejeitado, pô Vou logar já Quatro tiros, filha da p*** aí Dois nas costas Vamos parar dois aí Plancha a bomba Sério, subão, sai Início da bomba adquirida Ai, ai Planta aí, planta rápido aí, velho Entre ele, hein Planta aí, planta aí Ah, velho Dá a cara não, mano Pede que tá dentro da casa abaixo Que mentira, como é que não foi Segura essa casa abaixo aí, viado Peguei o médico da casa abaixo também pras costas Peraí, me dá a cara assim não, o bomba tá plantado, mano Ah, deixa pra lá Tá não, isso aí é bota Padrão, sei lá Descendo os locais de instalação da bomba É, alguém quer? Início da rodada Oh, trilho Oh, quando eu for dois, você pega com a casa abaixo, honesto Deita lá dentro, ó Tem o sniper trilho Não sei se é, acho que é dois, mano Não sei se é, acho que é dois, mano Tô ouvindo passos aqui na, na dois Peguei bom, homem Abre aí, ó Aí vara Pega a bomba aí, pega a bomba aí Caralho, velho Boa Três caixas Três caixas costas, né Você dá a cara aí não Vou flechar ele lá se é resto Ah, beleza Melhor flash do mundo esse aqui Tá lá nas duas caixas, né Caralho, foi bom Tá fabricando um computador aí, mano Porra Peraí, porra Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Acho que é dois de novo É dois, hein É um, não Fica essa baixa aí, nice Que eu fico aqui Olha, tá lá na cima tem, cara na cima tem Peguei a areia Peguei a cara da cima Granada da areia, avança a areia comigo aqui, ó Bomba dropou aqui, ó Médico lá no fundo, corre, ó Peguei a cara da cima, eu não sei a classe Só marca aí, olha as costas aí que olha o frente, mano Só marca aí, olha as costas aí que olha o frente, mano Hiper, duas caixas Duas caixas Abastou bomb Boa PM Peguei o médico aqui Vamos botar aqui na areia, tá? Beleza Casar alto aqui, pode? Vai, sobe aí, Anderson, onde aqui tá não, velho É um cara só Equipe inimiga eliminada Peraí ele mesmo Olhei pra ele três vezes Descendo os locais de instalação da bomba Descobri que tinha alguém ali Início da rodada Vou deixar uma clay bem aqui pra fuder com esse sniper Caralho Mal caro o trilho Vamos ver o passar Estamos engranadados aqui Passou, passou um Passou, passou, passou Peguei fuzil virando, mano Peguei sniper Voltando Mais um fuzil aqui Eu acho que tá em cima do trilho Eu acho que tá em cima do trilho aqui Acosta o trilho aí Como? Como em cima do trilho? Em cima do contêiner, eu falei Ah tá, mano, cara Em cima do trilho Início da rodada Em cima do trilho é só asfaltelhado No, acho que é dois, é dois Enquanto é dois Entende, não tem R? Então passou, eu não vi Ele tá, ele tá cravado aqui Ele tá cravado aqui Ele tá cravado aí Tem, tem, tem O médico tá no meu corpo Eu ouvi lá Homem pegou, mano Homem pegou, mano Snipe tá abrindo aí Snipe é trilho Médico tá 3D Ó, na hora que eu clico Casa alta, trilho Trilho e Snipe Travado aí, ó Nossa Caralho, um ano pra granada espírita Um ano de um ninja aí pra nós Duas caixas, duas caixas Quê? Ai, tá lagado Soltou nem o hit na cabeça Caralho, velho Eu mirei na fuzil quando eu fui Quando eu fui clicar O cara pula Início da rodada Tô nem hit no tiro Falada que eu dei nele Vamos ganhar essa caixinha Acho que é dois Passou ninguém dessa vez, não Subiu o cuzil Mas ele pulou Tem outro cuzil em cima Eu tô com o hit Fala aqui, dá um HP Fai nice Eles vão virar, eu acho Tô dando um trilho aqui Pega só a informação aí Tá virando, tá virando Deixa entrar bomba Pode deixar entrar bomba aí Eu pego da base aqui Dá cara não nessa Tá plantando já Plantando bomba Mas mal caro tudo Vê se eu pego alguém passando Vou olhar o verde lá Pega um que eu vou fazer costa Faço costa logo aí, velho Tô no vermelho aqui O médico vai ressar em Ressar onde? Ronaldo, Ronaldo Boa Resta aqui no aberto Miolo, miolo, miolo Sobrou só um mano Boa, desalma aí Tô aterrando muito tiro Tô aterrando muito tiro Ah, eu te dá O meu mousepad Hoje eu tô new, mano Vencemos a rodada Bomba desatada Alguém me deu com o mouse bom aí Ah, o meu é bom, mano Alcool 1x2 lá Ah, o mutilaser de mouse não é bom não, mano Cara, eu tô jogando o melhor da mutilaser do que do meu Razer Ué, sei lá, mano Tem dessa não Cê só da mutilaser é uma bosta, mano Peguei trilha aqui, hein Tem mais um lá no fundo Fuzil Peguei Tem mais um comigo aqui, ó Fuzil aqui na direita Ruxa aí Não, não era esse não, pô É o outro aqui, ó Correu costa lá Foi lá pras costas O outro acho que tá em cima pela granada aí O outro tá vindo O outro tá vindo costa também, mano O outro tá vindo costa também, mano O que um costa? É o que tá padrão, esse cara aí Não, tá aqui, ó Tá favela Tá indo... Tá indo... Buraco O que é isso não? Ah, PM E BIN Niga eliminada Por que PM? Vamos por um Prepare a bomba Era aqui o meu Inicio da rodada Bomba adquirida Caralho, peguei a porra errada Ô, louco Qual porra que você quer pegar? Peguei trilho Toma essa lá que vai ressar, pô Ressou o trilho Tá coberto o Ronaldo aí que eu vou fazer Planta aí, planta aí então Já ressou Tá, mano Tem carro azul Full hit, full hit Ronaldo Posse o Ronaldo Bomba plantada O médico tava trilho aí, mano Ressou o Ronaldo, né Tô, Ronaldo É Tô, Ronaldo Tô, viu Tô barato Peguei ele aqui Tá varando por baixo do container Ah, tô ligado Tá comigo aqui, tá comigo aqui Na minha esquerda aqui, ó Ele tá entre os vagão aqui, ó Pegou, tá trito Ah, mano, tô errando tiro demais, né Ronaldo Ô, louco O coração deitou e levantou O cara mirou embaixo e já tomou Mas eu não vi que só tinha nós dois vivo, não Vamos lá dois lá Início da rodada Bomba adquirida Pega a casa assim, Silvan O grande era uma Ele chega plantando aí, ó Deu cover Ainda não bom, meu Não, tem não Desculpa, tem três caixas, três caixas Peguei, planta aí Ó, planta Planta, planta pra cima, vai Planta, planta pra cima, planta pra cima Mais um aqui, ó Tem três caixas Tá aqui nos três caixas Tá aqui nos três caixas Tá no seu canto aí, né Boa Equipe inimigo eliminado Missão cumprida Que foi, Pena? Planta a volta Vou na unha Relaxa, mano Relaxa a pepeca aí, ó Que é de graça Tem trilho, não sei a classe não Passou pulando aqui, ó Peguei, sniper Não, peguei o sniper, pô Do trilho, pô Ressou lá, trilho lá Esse aí, não tava trilho, pô Ah, que merda, velho Que porra é essa? Tão vermelho, trinta de hit Caramba, mano Tenente bosta, mano Base, base, base Peraí que eu tô com três PC aqui, velho Trilho, médico, trilho Médico vai abrir costas Pô, Itália Pô? Ressi esse aí, resti esse aí Trilho Olha aí, olha aí Tupi ele Tupi aqui Caralho, pensei que era morto esse cara aí, velho Pergunte se quer que espera aí, ó Pisa, tá quatro contra quatro Mano, eu acho que é o jogo, mano Eu tô tomando desconexos direto também, velho Hoje tá osso Peraí, né Se não vão Vão plantar no outro bombe lá Ah, caiu aqui também, mano Tá, tá miolo aí, ó Ah, osso Tá aí, ó Miolo Vencemos a rodada Ative inimiga eliminada Planta bomba É o jogo, pô Vamos lá, dois Vão acabar esse F logo antes que caia essa merda aí, velho Pra dois Vão Não se Hello Ok Ai, mano Tô, pô Tô, pô Tô, pena Tô pô Eu hein Acho que tá de 3RPC esse cara aí, mano Só que bala no cara aí Vencemos a rodada. Vencem inimiga eliminada. E você tinha que ver esse fuzil que me matou. Ele tava atirando pro bomba e refugiu. Esse sniper, eu acho que eu acertei o tiro dele no... Eu acertei nele pro tiro lá, velho. Eu dei um tiro no peito dele também. Passou andando... Um demente de reto. É, tá vendo ali, ó. O que é que eu vou fazer? É, tá vendo aí, ó. Aqui também, aqui também deu três PC, mano. No hot que o pessoal caiu aqui também deu três PC, velho. O servidor também é uma bosta, né? O servidor também é uma bosta, né?